Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo a gente vai fazendo o gameplay do jogo Dreamwalker é um jogo ainda que está na fase beta, não foi lançado oficialmente ainda na Play Store mas imagino que você já possa jogá-lo se você quiser as vezes pode acontecer de dar alguns bugs aqui porque o jogo não foi lançado oficialmente ainda então tenha um pouco de paciência tem aqui o capítulo 2, não está aberto ainda, vamos aqui para o capítulo 1 vamos ver o que a gente tem que fazer ela está dormindo pelo jeito ela é uma sonâmbula, Dreamwalker vamos ver como é que a gente joga isso aqui ela pegou um reloginho, vamos ver quando ela pega um reloginho, Guide the Dreamer tá, acho que agora eu vou, ah tá, beleza aqui você desliza e ela vira conforme você vai deslizando se você deixar cair, eu acho que ela vai morrer tá bonitinho o jogo tá bonitinho o jogo bem bonitinho mesmo que a gente não pode deixar ela cair então vamos lá opa ai ai deixa eu ver se vai começar desde o início não, ela começa do meio beleza melhor assim não agora foi muito adiantado vamos lá aqueles animais ali pelo jeito são checkpoints esse game está com um visual incrível muito bonito ai que merda tá, peguei mais um checkpoint opa opa ai 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 tem que ficar ligeiro eu não sei se aquela estrela são minhas vidas se eu morrer volta desde o começo tá, estamos chegando ao fim pelo que eu estou vendo ali humm pelo jeito vai ficar difícil isso aí a menina que caminha sobre livros tá e agora deixa eu ir por outro local agora porque está mais fácil acho que a gente passou de fase hein yes passamos de fase aqui tem uma roda da sorte uma roda da fortuna deixa eu ver como é que roda isso ou seria isso o anúncio eu estou achando aqui nada não mano nada a ver não nada a ver nada a ver com o anúncio não tá fechando ali tem um tempo cinco minutos que seria esse tempo será tá tá fechado aqui tá aberto está indisponível está trancado beleza capítulo 2 alcance 15 estrelas tá vamos tentar de novo então ver se a gente consegue desbloquear a gente consegue desbloquear Ah não, ah caramba Essa daqui já é outra Capítulo 1 mais outra fase Então nesse caso Está correto Para a segunda Para o segundo estágio Está difícil, hein Está muito difícil aqui, meu Nossa, meu Deus Caramba Vixe, meu Está muito foda Isso porque está só o começo ainda Tá, agora consegui Naquela hora na primeira eu fui bem Opa Naquela hora na primeira eu passei de tudo isso aqui Não, meu Deus Que bobeira agora que eu dei Agora eu deslizei e ele não foi Vamos ver agora se a gente consegue Não, meu Deus Não, meu Deus Cara, é muito difícil, cara Olha só Meu Deus, olha aí Será que eu não entrei na fase errada não? Será que isso daqui não é? Está muito difícil isso aqui Não, sem condições Pessoal, vou ficando por aqui então Está muito difícil Tem que dar mais uma treinada Para ficar bom Para fazer um outro gameplay Vamos ficando por aqui Se você gostou Se inscreva no canal Caso não esteja inscrito ainda Clique em gostei Tá E até mais Beijo do nego Tchau 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 Tchau